Sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo do canal, e hoje vamos falar sobre a Micaela Reis. Mais ou menos pelo primeiro seu like aqui, subscreva-se no canal, deixa o seu like e compartilha para mais pessoas verem este vídeo. E a modelo Miss Atriz assinou um contrato recentemente com a Estação Televisiva Record TV África. Ainda não está claro que a SMS será enquadrada, mas algumas fontes acreditam que sim. Gostou do vídeo? Subscreva-se no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha para mais pessoas verem.